Fala galerinha de Sapé, já estou aqui na cidade de vocês e logo mais à noite vai rolar com aquele showzasse, viu? Te espero lá. Eu vou caçar um antigripal aqui, porque eu tô só espirrando, tô vendo a hora que eu vou gripar e aí lascou o colega. Oi galera, apareci aqui só agora já pronto, sem mostrar muitos detalhes, porque foi bem correria hoje. Comecei a me arrumar um pouquinho atrasada, mas chegando no camarim vou pedir pra Carol fazer um videozinho pra vocês. Pra gente não perder nenhum dia de spoiler da produção. Estamos chegando no local do evento, olha lá. Fechei o vídeo pra evitar o tumulto. Juntou de vestido de vermelho, botinha vermelha, cintinho. E aí, Grêmio, mandaram esse apoio? Mandaram? Olha o que chegou aqui pra mim. Enquanto vocês estão indo, eu tô ouvindo com o bolo pronto. E gracinha tão cuidadosa. Só que não. Ah, mentira. É sim. Ai, trouxe um chazinho pra mim. Tô com a garganta raspando a chuva que eu tomei ontem. Pra melhorar, ainda dormi o cabelo úmido ainda, né? Dá pra ver que tá um regaço. Eu acordei com a gargantinha ruim. Hoje nem pensar em tomar friagem. Tá muito quente. Vai tomar um negocinho quentinho agora o chá. Aproveitar que ele é bom pra fazer digestão do almoço. Não caiu muito bem, vamos dizer, dessa forma. Esse chazinho aqui, ele é bom pra digestão. Ele é bom pra deixar a gente ligada. A gente trouxe uma caixinha fechada pra passar esses dias na estrada. Tem o sem peso dia e o sem peso noite. Vou mostrar pra vocês aqui os benefícios. Ó, tá aqui na tela o meu cupom desconto. E o link pra vocês, viu? Tá quente.